E aí, galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como adicionar o botão do Instagram no seu perfil do TikTok. Então, eu vou mostrar um passo a passo rápido para você conseguir adicionar esse acesso rápido do Instagram dentro do perfil do TikTok, tá? A gente vai acessar aqui, primeiro, o próprio TikTok, né, porque a gente vai fazer o procedimento por ele. E se você reparar, a gente tem aqui, ó, o botão do YouTube no meu perfil, que você pode adicionar o perfil do canal no YouTube ou o perfil do Instagram, tá? Então, o que a gente vai fazer é trocar, eu, no caso, trocar esse botão do YouTube para o botão do Instagram. Então, a gente clica aqui, ó, em editar perfil, você vai arrastar tudo para baixo, ó, e vai ter aqui dentro da categoria social, ó, A opção de você adicionar o botão do Instagram ou do YouTube. Então, aqui, ó, se você adicionar um, não dá para adicionar o outro, tá? É só um botão por vez. Então, você clica ali em adicionar Instagram, ele vai pedir para você logar com o seu Instagram aqui. E, da mesma forma que tem o botão aqui do YouTube, vai ter o do Instagram, ok? E aí, é só clicar em cima e a pessoa é redirecionada para o Instagram, tá? Então, é um acesso rápido muito simples. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!